Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil, e aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Passivo, agressivo, passivo-agressivo ou assertivo? Quem é você na comunicação? Seria fácil se não fosse complexo. A real é que se formos fazer o teste, perceberemos que vamos pontuar em todos os campos, porque a comunicação tem disso. Ela tem um caráter situacional. E além da situação, a pessoa com a qual nos relacionamos também determina muito do nosso estilo de comunicação. Talvez nesse momento você se pergunte, Paula, Paula, será que existe um padrão ideal de comunicação? Sim, existe. O assertivo. Contudo, teremos momentos que os outros estilos podem ser necessários. Também é preciso dizer que como variável de um comportamento podemos ter uma alteração e principalmente uma evolução no nosso estilo de comunicação predominante. Graças a Deus não nascemos pedra ou morreremos pedra, né? Todos nós estamos aptos a melhoramento e evolução. Ainda não é de tudo em comum irmos de um polo para o outro. Se você já foi agressivo na comunicação, não ache estranho se passar por uma fase totalmente passiva e vice-versa. Você está tentando encontrar o caminho do meio e essa oscilação é, de certa forma, normal. Esse podcast vai te ajudar a identificar pelas características a si próprio na comunicação e, em um segundo momento, pode também te ajudar na identificação das pessoas com as quais você se relaciona. Afinal, se você tiver essa habilidade, poderá moldar a sua comunicação para potencializar o rapport, ou seja, espelhamento. Ter maior empatia, uma vez que você entende o que desenvolve um comportamento no outro. Isso também pode gerar uma melhora na eficácia da sua comunicação e, inclusive, te ajudar a driblar com mais facilidades eventuais dificuldades que você tenha com um determinado perfil. Nesse podcast, eu vou generalizar. Aliás, como todos, né? Talvez você não se identifique 100% com as características que eu vou listar aqui. E está tudo bem, isso é normal. Vamos para o primeiro perfil, perfil passivo. Geralmente, pessoas que têm uma característica mais reativa, geralmente evitam emitir opinião. Seja por insegurança pessoal ou técnica, oriunda daquela sensação de não ter certeza se o que irá falar é certo. Também já conheci os passivos de berço, pessoas que vêm de famílias que possuem, no seu comportamento, uma dificuldade histórica com a comunicação. Muitos foram criados em lares onde não se admitem falhas ou erros. E ouviram, durante sua formação, falas com potencial castrador, como Se não tem certeza, é melhor ficar quieto. Se não for acrescentar, é melhor não falar. Em boca fechada, não entra mosca. Peixe morre pela boca. Ou ainda, O bom cabrito não berra. Que basicamente significa, abaixa a cabeça e aguenta. Quando a situação é assim, é até de certa forma comum a pessoa dizer que não se pronunciou ou que não falou em determinada situação porque não sabia o que falar. Isso sempre me intriga, porque parece vir desse combo. Criação, falta de referências, falta de segurança, por vezes falta de repertório ou até mesmo falta de oportunidades de desenvolver o que chamamos de traquejo social. Geralmente, os passivos não gostam de conflito e fazem de tudo para evitá-lo. Possuem postura esquiva. Podem evitar contato visual, podem ter uma linguagem corporal mais fechada, podem falar mais baixo para dentro. Ainda alguns têm a fala travada, a boca articula pouco e você pode até ter dificuldades de entender aquilo que eles dizem, o que geralmente irrita as pessoas de perfil mais agressivo. Se estiver lidando com um passivo no seu trabalho, leve-o para um lugar de menos exposição e mais seguro para ouvi-lo. Chame-o diretamente para contribuir. Fale também sobre a sua percepção da dificuldade da comunicação e se for líder, trabalhe no desenvolvimento e aprimoramento da assertividade desse liderado. O primeiro passo para desenvolver qualquer característica, qualquer habilidade, é sempre ter uma tomada de consciência. E aí, então, desenvolver novos comportamentos, que pode ser desde se expor mais nas reuniões a conduzir até mesmo algumas apresentações. Ainda, se você for gestor dessa pessoa, saiba que em um primeiro momento não adianta colocá-lo em um grupo de 20 pessoas e pedir para ele falar. Geralmente, gestores mais dominantes trazem isso como um argumento, de que dão a oportunidade para todos falarem nas reuniões de grupo. Mas esse modelo de grupo privilegia quase sempre as mesmas pessoas, os extrovertidos, e aqueles que têm como padrão uma comunicação mais fluida, mais desenvolta, feita para grandes grupos. Geralmente, não costuma funcionar com esse perfil, especialmente se ele está iniciando sua jornada de desenvolvimento. Falando do agressivo, geralmente são pessoas com perfil mais impulsivo, comunicadores que falam alto, pisam forte, possuem muitas expressões faciais, uma linguagem corporal presente, olho no olho, são transparentes, se auto-intitulam muitas vezes como sinceros e verdadeiros, não costumam ter muito cuidado com a escolha das palavras, podem ter como hábito se envolver até em assuntos que não são chamados. Aqui também percebo o impacto do lar, da criação, nesse perfil de comunicador. Geralmente são pessoas que desenvolveram esse estilo por sobrevivência, fruto de uma criação dura, difícil. Pode ser também uma questão de valor pessoal, eu já vi isso acontecer em clientes que eu atendi, no sentido de eu preciso ser honesto e verdadeiro, 100% do meu tempo. E também já vi esse perfil mais agressivo ser formado como um fruto de ausência de feedback, ou até mesmo limites na construção do seu comportamento e personalidade. E para ilustrar isso, basta você pensar que sempre tem alguém na família que é tido como, aspas, uma pessoa difícil. E se você perceber, as pessoas meio que desistem da pessoa com o tempo, ou ignoram, ou evitam, ou então acaba que muitas vezes esse perfil amedronta tanto que muitas vezes não encontra pessoas que se opõem ou até mesmo apresentam a ele limites. Lembro de uma pessoa próxima a mim com esse perfil de comunicação que um dia me disse Um louco só é louco até encontrar outro. O que significa que muitas vezes é a falta de barreira ou até mesmo firmeza do interlocutor que faz com que esse comportamento, por vezes inadequado, se perpetue. Por isso, talvez muitos comunicadores de perfil agressivo não se percebam assim, tá? Eles não se veem como agressivos, afinal esse é o modo como eles se comunicam e por vezes falta feedback, como eu já disse, o que torna mais difícil essa tomada de consciência. Uma dica pra você que lida com uma pessoa com esse perfil é observar como ela lida com outras pessoas. Isso ajuda você a não tornar o problema de comunicação uma questão pessoal, a não pessoalizar. Ao perceber que a pessoa age do mesmo modo com todos, você percebe que é uma questão dela. Parece que não muda nada, gente, mas isso nos torna menos reativos pra lidar com determinada pessoa ou situação. Se for lidar com um agressivo, busque ser firme, calmo e chame essa pessoa para a razão. Geralmente, quando você faz isso, essa pessoa desiste da briga, com frases como Ah, não dá pra discutir com você. Isso acontece quando há um esvaziamento dos argumentos lógicos, afinal, esse perfil tende a ter reações e argumentações mais emocionais. Se você for essa pessoa, esteja de verdade atento aos feedbacks que você recebe. Não descarte dizendo que é mimimi. Talvez você seja um profissional brilhante, mas se for considerado difícil, provavelmente terá suas chances drasticamente diminuídas, ainda mais em um país relacional. Ainda, nem sempre ter bom relacionamento é ser puxa-saco. Ou saber quando falar e o que falar é ser falso. Eu acho, aliás, que é uma questão de leitura de cenário, habilidade necessária pra qualquer profissional. E cuidado, tá? Porque geralmente agressivos são intensos. Só existe 8 ou 80, tudo ou nada. Parece que falta essa habilidade de identificar uma coisa chamada caminho do meio, que é a chave pra você desenvolver melhor a sua comunicação, ok? Falando agora dos passivos agressivos. Um comportamento geralmente oscilante. São pessoas que comunicam seus incômodos de forma indireta. Não gostam de conflito, mas também não ficam quietos. Fazem piada, usam ironia, são ácidos sarcásticos. Quando questionados, se esquivam do conflito direto, dizendo, Ah, mas eu só tava brincando. O brasileiro médio da internet tem muito esse perfil. Observe nas redes. São pessoas que falam o que querem falar, mas não bancam o estrago. Opa. Aí você vê comentários como, Ah, mas você tem que saber lidar com as críticas. Ah, quem tá se expondo tem que saber ouvir. Ah, mas é só minha opinião. É quase como se minimizassem o efeito das suas palavras. Ou ainda são pessoas que têm um comportamento, mas a boca diz outra coisa. Como quando você está visivelmente chateado e diz, Ah, mas não foi nada. Ah, tá tudo bem. Sabe aquele comportamento meio de adolescente de ficar ressentido, emburrado, ou naquela clássica guerra fria, onde eu falo que tá tudo bem, mas eu te dou um gelo? É um tanto típico desse perfil. São ainda aquelas pessoas que compartilham conteúdos na internet pra mandar recado. Que erro. Se soubessem o tanto de gente que tem potencial para parar a raio de indireta, saberiam que isso causa mais dano do que resolve seus problemas. Você atinge 10 pessoas equivocadamente, e eu te garanto que a pessoa que te causa incômodo não acha que o recadinho é pra ela. Outra característica desse perfil é que geralmente engolem muitos incômodos em silêncio e depois explodem. Acumular ranço é uma característica típica desse perfil. Se estiver lidando com uma pessoa assim, busque revelar o jogo. Demonstre que você percebe o incômodo e estimule a pessoa a uma conversa transparente, que é o que de fato pode resolver os problemas. Algo como Percebi você incomodado com... Percebi corretamente? Ou ainda, você quer falar sobre isso? Uma vez que você fez a tentativa de esclarecer um eventual... Porra. Cara, eu tô fazendo uma furação aqui na parede, tá f***. Esperar o cara, né, meu? E uma vez que a tentativa de esclarecer um eventual mal-estar foi feita, ainda que não tenha surtido efeito, trate a pessoa normalmente. Lembre que a gente só pode lidar com aquilo que foi dito e falado. Se você é essa pessoa, aprenda a comunicar seus incômodos na primeira vez. Sua paciência e tolerância tendem a ser maior. Busque também assumir seus incômodos de verdade. Dê voz ao sentimento. Se permita sentir, geralmente, o passivo-agressivo, ele desbaratina até do próprio sentimento, tá? Não se esquive de você. Isso vai te ajudar a refletir, a amadurecer e a se posicionar. Lembre-se também que o outro não precisa adivinhar como você deve ser tratado, tá? Não existe obviedades em relacionamento interpessoal. E também lembre que as pessoas erram e que acordos precisam ser refeitos. Isso faz parte do processo. Por fim, o perfil considerado ideal, o assertivo. Considerado o perfil ideal, são pessoas que argumentam, trazem seu ponto de vista, respeitam o ponto de vista do outro, possuem boa ponderação, geralmente estão no estado de ego adulto, possuem bom contato visual, articulam bem as palavras, conseguem se conectar, se estão incomodadas, falam, se precisam de ajuda, pedem, são grandes articuladores de pessoas e situações, possuem boa leitura de cenário, conseguem extrair o melhor de cada pessoa e situação, sabem a hora de se adequar, sabem quando se moldar, são mestres na leitura do outro. Para lidar bem com esse perfil é fácil, basta ter uma fala franca, direta, educada e lógica, que geralmente tende a funcionar muito bem. Saber também que você pode ser questionado e lidar com isso com certa naturalidade, porque para esse perfil, conflitos e discussões são absolutamente normais, fazem parte do processo de comunicação. E aí, se identificou? Ficou com vontade de fazer o teste? Saiba que ele é só um dos bônus do meu curso Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. O link do curso está no descritivo desse episódio. Já sabe, né? Se esse podcast foi útil, se ele te trouxe bons insights, se ele potencializou o seu autodesenvolvimento, nada mais justo do que avaliar o Spotify ali com cinco estrelinhas e compartilhar com um colega que você quer que cresça junto com você. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Beijos e até lá!